é caído. É o Neymar. Parece que tá sentindo muito. Na jogada, com o que tá vendo a imagem? Ele torce o tornozelo, tornozelo direito. Pé dá uma virada legal. Torceu bem, hein? Continua sentindo muita dor. 3x0, olha a preocupação aí do presidente. Nascerá o que é life? Tenso. Ele abriu o cofre e pagou 820 milhões de reais pelo Neymar. Tá vendo 820 milhões de reais na grama. Olha a cara do Naemi. O problema é que daqui a 10 dias. O problema é o Real Madrid. É o Madrid, daqui a 9 dias. Mas ele sai de maca sentindo muita dor. Vai direto pro vestiário, veja. Torção do tornozelo direito.